Na semana passada, saiu uma beta de Minecraft Bedrock, e nessa beta nós recebemos finalmente as montanhas. E essa formação de montanhas ficou simplesmente incrível. E ainda bem, vai sair um videozinho aí no canal falando pra vocês como que a 1.17 vai revolucionar o Minecraft pra sempre. Por isso eu pensei assim, cara, bora dar uma olhada comparando antes e depois na versão do Minecraft Bedrock e Java. Sim, eu vou gravar vídeo em Java, comparando essas mudanças que vão ser geradas no mundo, por causa da geração de cavernas e também geração de montanhas. Vamos começar aqui então com o Minecraft Bedrock, já que a gente já tá com ele aberto aqui, e criar um mundo na versão 1.16.201, que é a última que foi lançada oficialmente, beleza? Então essa versão aqui não tem aquelas montanhas gigantes ainda, e o objetivo é ver, comparar então essa versão aqui, esse mundo, essa geração, com o mundo na beta com aquelas montanhas gigantes. Bora lá? Beleza, então eu vou apertar aqui em jogar, vou criar um novo mundo, e a gente vai colocar aqui ó, teste de montanha, beleza? Vamos criar aqui teste de montanha, é um mundo criativo, blá 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 blá. E aqui em seed a gente vai colocar essa seed aqui ó, que a gente também vai criar depois na versão beta, tá? Se vocês quiserem fazer o teste também, tá aí, essa é a seed que a gente vai criar. Então, bora lá? Beleza! Chegamos aqui, spawnamos e agora a gente vai teletransportar para exatamente onde nós temos a montanha gigante. E vamos ver o que tem lá hoje. Então, vamos colocar aqui, barra TP, as coordenadas e chegamos. Então, aqui, exatamente nesse local que a gente teletransportou, a gente tem uma montanha normal ali, aquelas montanhas normais, ou seja, é um bioma de montanha realmente, só que sem grandes mudanças. A gente até tem uma formação maior de montanha desse lado de cá, mas não tem nada demais, as montanhas normais que a gente já está acostumado. Então, para esse lado de cá, a gente tem aqui mar, a gente tem algumas montanhas menores ali, na verdade são picos, Então, a gente tem aqui mar desse lado e o interessante é o seguinte, galera, a Mojang não vai sair adicionando montanhas gigantes no seu mundo, tá? Parece que ela vai pegar biomas que já são de montanhas e vão gerar montanhas maiores. E isso a gente vai ver daqui a pouco com a comparação. Aqui desse lado de cá, a gente tem uma vila. Será que na versão 1.16.220.50, que é a versão que tem montanhas, a gente também vai ter essa vila? E como será que essa vila vai estar, hein? Ó, tô curioso pra ver. Inclusive, já tem arangolinha ali. E se você quer aprender a fazer uma farm de arangolinha bem fácil no Maniclet Bedrock, dá uma olhada no canal que tem um vídeo muito bom, beleza? Tá, continuando a nossa exploração aqui, ó, desse lado de cá, a gente parece que tem uma praia com uma ilha. Ali a gente tem um navio naufragado, beleza? Aqui a gente tem um pouco de planície com umas montanhas e mais praia. Olha, a gente tem uma ravina gigante aqui no meio. Será que foi impactado também a geração de ravina, cara? Mesmo que não seja na montanha, fica aí uma pergunta que a gente vai descobrir daqui a pouco. Aqui a gente tem uma taiga convencional, né? Uma taiga gelada. E pro lado de cá, a gente tem floresta convencional, né? Que é aquela floresta que a gente já tá cansado de conhecer. E do lado de lá, parece que a gente tem planície. Isso, olha lá, planície. Maravilha. Então eu acho que já deu pra ter uma boa, um bom conhecimento aqui do nosso mundo. Ah, cara, ó, desse lado de cá a gente tem um ospux e outra vila. Olha, isso aqui é legal ver também se realmente vai manter, hein? Olha, inclusive essa geração aqui ficou bem legal, ó. Ficou bem bom pra fazer uma farm aqui. E aqui a gente tem uma outra floresta gigante da taiga. Mas, realmente, é. É só isso mesmo, sem outro bioma grande por perto. Então agora, bora abrir o outro Minecraft, a versão beta. Colocar esse seed, ativar todos os recursos, dar um TP pra cá e ver como essa geração nova de montanhas impactou o nosso mundo. Maravilha, galera, já entrei aqui no Minecraft 1.16.220.50, que é a versão beta. E agora, bora criar esse mundo aqui pra gente ver como o mundo vai mudar. Eu tô curioso, hein? E você? E bora lá. Vamos apertar aqui. E, nossa senhora, ó, eu tô curioso, tô curioso pra ver como é que vai ser. Será que realmente vai mudar muito, cara? Imagina quando tiver montanha e caverna junto. E, beleza, chegamos aqui maravilhosamente. Então, ali na frente tem aquela vila, né, que já existia antes também naquela outra versão. Mas, como vai mudar os biomas de montanha, provavelmente não ia mudar aquela vila ali mesmo. Vamos dar teleporte aqui pra montanha que a gente viu e bora comparar esse negócio. Chegamos! Ah, chegamos aqui na montanha, olha essa coisa linda, coisa gigante, cheia de esmeralda e de carvão. E agora, cara, eu anotei aqui as coordenadas de onde a gente encontrou, né? Aquele navio, aquele outpust, a ravina e também as duas vilas, né? Porque a gente encontrou uma vila mais próxima da montanha e outra vila perto do outpust. Então, vamos começar pelo navio. Já vou dar um TP nervoso aqui para o navio. Na verdade, em vez de dar TP, cara, vamos ir voando para a gente ver até as modificações no mundo. Eu acho que é para o lado de cá. Beleza, isso. 1.910 menos 396. Vamos ver se realmente vai mudar o mundo e a formação de estruturas pelo mundo afora, hein? Então, galera, olha só que bizarro, cara. Exatamente aqui, 1.910, por menos 396, era onde estava spawnado o nosso barco. E olha só como isso aqui mudou completamente, né? Não tem nenhum barco aqui perto, então realmente o barco não spawnou. E eu estou com uma curiosidade que é o seguinte. Vamos ir aqui embaixo, cara, para ver se realmente muda a formação mesmo. Cavar até o menos 396 e bora ver se o barco não está aqui embaixo, sei lá, escondido, alguma coisa assim. É, galera, cheguei aqui no menos 396 e, pelo visto, realmente essa formação é completa mesmo, cara. Ela até muda as estruturas de lugar. Então, o navio, o barco que estava aqui já não existe mais. E uma coisa interessante é que a montanha é tão grande, mas tão grande, mas tão grande que ela vai ocupar uma área tão grande que tudo que estiver ao redor da montanha, eu acredito que seja completamente modificado. Bora tirar a prova mesmo? Vamos ir aqui para aquele Ausput. Não, melhor, vamos ir para a vila que a gente encontrou que era bem perto daquele bioma de montanha. Daquele bioma de montanha, não é só o tamanho disso aqui, cara. E já dei o TP aqui, cara, e o TP eu já saí no meio da montanha. Espera aí, vamos ir aqui para cima. Nossa, realmente, velho, eu saí no meio da montanha mesmo. Olha só isso aqui. E exatamente naquele bloco ali é onde tinha uma das vilas, aquela que era mais do lado da montanha. Vocês lembram? Pois é, então perto do barco e perto aqui da vila já foi tudo removido, cara. Agora é tudo montanha. E tinha uma vila que era um pouco mais longe. Então bora também dar um TP para ela e ver se ela também sumiu. E também, galera, dei outro TP aqui. E como vocês estão vendo, eu estou tendo que quebrar a mão. Nossa, parece que eu estou no meio da montanha. Olha só a quantidade de bloco para cima que tem, cara. Nossa, realmente, olha lá, a gente está no meio da montanha onde tinha aquela vila mais longe. E isso é muito bizarro, velho. Todos os biomas perto das montanhas, eles são completamente modificados, cara. Porque as montanhas são tão grandes, mas tão grandes que ocupam muitos biomas, né? Que antes ficavam do lado das montanhas, que perto dessas aqui eram muito pequenas. E acaba que retira tudo. Então imagina as mudanças que vão vir no jogo quando tiver isso aqui, essas montanhas e as cavernas juntos. Aí você pensa assim... Ah, Gil, mas as cavernas... É simples, cara. Você vai mudar debaixo da terra. Não, galera. Vai mudar em cima da terra também, porque tem as entradas das cavernas que vão mudar completamente. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco no Java. Bora dar TP aqui, porque tem ravina e também tem o alt-push para ver se a gente vai conseguir encontrar ele aqui. Então, o alt-push está nessa localização aqui. E, bom, eu imaginei que isso ia acontecer. Já que essa vila aqui estava do lado... Nossa senhora, cara. Eu coloquei um tanto de bloco para cima, mas mesmo assim a gente ainda está no meio das pedras. Agora sim, como aquela vila estava do lado do alt-push, eu pensei... Ah, se a vila também não foi gerada, o alt-push também não vai ser gerado. E é isso mesmo. E, nossa, cara. Realmente foram modificações gigantescas que vão acontecer no nosso mundo. Inclusive, a montanha não acaba aqui, né? Isso aqui ainda é parte da montanha. A montanha acaba lá embaixo, ó. E parece, cara... Aí eu já não sei muito bem se a gente pode concluir isso. Mas parece que aquela vila que ficava ali, ela foi movida para o lado, ó. Movida para cá. Porque a gente tinha uma vila em 1899, menos 285. E a outra em 1888, 113. Ou seja, como a montanha está ocupando todo o espaço e parece que não vai gerar a vila em cima da montanha... Infelizmente, né? Que ia ser uma coisa incrível. Parece que todas as estruturas, elas estão sendo, tipo, empurradas para o lado. E isso é uma coisa bem interessante. Mas a gente não pode concluir ainda até ver a ravina. Cara, olha só isso aqui. Eu não estou acreditando quanto essas coisas vão mudar no nosso mundo. Ia ser engraçado se a gente estivesse voando aqui. E aquele barco naufragado estivesse, sei lá, no meio da água aqui, mó bizarro. Vamos lá para a ravina porque eu também estou ansioso para ir lá para o jaco. Olha só isso aqui, ó. Isso aqui com certeza é bug, cara. Olha só isso aqui. Essas árvores aqui são do bioma antigo. Claramente são do bioma antigo. Aquele bioma que tinha as vilas que a gente encontrou, sabe? Mas aqui tem a formação de montanha e aqui tem a floresta de Bétula. Só que bem no meio aqui parece que houve uma falha de geração que provavelmente vai ser corrigida aí logo, logo. E é muito bizarro isso. Mas, tá vendo, cara? Tá vendo? Ó, a gente já encontrou uma coisa interessante, além de todas as modificações que as novas montanhas vão trazer para o jogo. E por último, as ravinas. Olha, olha só. Como aquela ravina estava até mais longe da montanha, ela ainda continuou aqui. Ou seja, o que a gente pode concluir? Todos os biomas e estruturas que estiverem perto da montanha, elas vão ser excluídas ou geradas em algum outro lugar. Agora, as estruturas que estiverem um pouco mais longe, né, da geração aí, da área da montanha, elas ainda vão continuar perto, né? Então, isso nos mostra que o nosso mundo, ele vai mudar apenas onde a gente tiver biomas de montanha e não em todos os lugares. Isso é um ponto interessante porque tinha muita gente que achava que, sei lá, tipo, a Mojang iria do nada adicionar um tanto de montanha e tal. Mas não, as montanhas, elas são nos mesmos lugares, né? A única diferença é o tamanho e a extensão delas, né? Eu tô até tentando encontrar aquele barco aqui, mas a gente encontrou até um Nether Waste ali. E, infelizmente, eu acho que a gente não vai conseguir encontrar esse barco aqui. E agora, bora pro Java pra gente ver as mudanças debaixo da terra. Fui! Chegamos aqui no Java, vamos criar um mundo rapidamente e, lógico, vamos gerar aquele mundo sem as novas cavernas, tá? Na versão 1.17B. Beleza, spawnamos aqui, então a gente tá aqui, ó, numa floresta de taiga. Mas como o que mais importa pra gente é o subterrâneo, não vamos perder tempo, não. Vamos mudar aqui o modo de jogo pra espectador e bora ver aqui nas cavernas como que elas estão sendo geradas. E olha só isso aqui, cara. Que bizarro isso aqui, olha. A luz vai mudando de acordo pra onde a gente tá olhando. Olhando, ó, desse lado de cá a gente tem aqui, ó, uma ravina subterrânea. Do lado de lá a gente tem montanha... é... montanha é difícil aqui embaixo, né? Do lado de lá a gente tem outras veias de caverna. Aqui parece que a gente tem outra ravina. Apliquei aqui a visão noturna pra ficar mais fácil. E olha só isso aqui, cara. Ali parece que a gente tem uma outra parada. Ah, a gente só tem água descendo ali, água verdezinha. Ali embaixo a gente tem minérios, ó. A gente tem diamante, redstone. Beleza. Lá embaixo também a gente tem algumas outras coisinhas. Mas nada demais, né? E será que a gente vai ter mudança também em cima? Vamos dar uma olhada aqui rapidinho em cima só pra gente ver o terreno ao redor. Pra gente fazer uma comparação rápida. Então aqui, ó. A gente nasceu no meio de um pântano, né? Esse lado de cá a gente tem a floresta da taiga, ó. Bem grande aqui. Certo, ó. Com montanhas e tal, né? Desse lado de cá, ó. A gente tem a continuação da floresta. Um pântano bem grande. A geração de chunks no Java é bem diferente, né? Da do Bedrock. Veja bem. Não tô falando que é ruim, não. Tô falando que é diferente. Não me xinga nos comentários, não. E aqui a gente tem uma floresta de carvalho escuro, né? Ali a gente parece que tem uma montanha com um pouco de planície. Ó, pra lá a gente continua com mais pântano. Nada demais. Nada assim... Ó, demais e tal. E uma vila aqui na frente. Beleza. Eu acho que a gente já viu bastante. Agora, bora sair do jogo e abrir a última snapshot pra ver a diferença que foi gerada. Tanto aqui em cima quanto nas cavernas. Agora sim, vamos criar um novo mundo aqui. E ó, vamos aqui em regras do jogo. Não, regras do jogo não. Mais opções do mundo. E a semente que a gente tinha criado é essa aqui. Beleza? Então, vamos concluir. Vamos mudar aqui pra criativo. Colocar pacífico e algumas coisitas más. E criar um novo mundo. E cheguei. Maravilha. Chegamos aqui. Espero que não like muito o nosso jogo. Já vamos aplicar aqui um game mod Spectator. E é claro, né? Um efeito pra gente ver à noite. Maravilha. E vamos dar uma verificada aqui nas mudanças. Bom, a vila ainda continua desse lado de cá. Então, parece que nisso a gente não teve muitas modificações. Mas, se eu não me engano, do lado... Ah, não. Aqui, ó. Aqui, ó. A gente teve uma pequena alteração, sim, na geração da vila, galera. Pelo visto, a gente teve sim, ó. E aquela água ali não tava desse jeito assim, não. Com essa formação aqui, não, ó. 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 Aqui a gente teve a montanha. Continua a mesma coisa. Desse lado de cá, a gente teve aquela geração ali de... É... De taiga. Que, pra mim, continuou praticamente a mesma coisa. E aqui na água, a gente já começa a ver uma grande mudança. Olha só essa entrada da caverna aqui. Isso não tinha na versão anterior. Então, ó. Já começou... Olha aquela ali do outro lado também, cara. Nossa. Ó. Vai mudar muito a geração do mundo, viu? Porque se somar essas mudanças aqui com as outras mudanças que a gente viu mais cedo, cara, vai virar um outro jogo completamente diferente. Ó. Os biomas continuaram os mesmos, mas com alterações na geração do bioma. Ó. Aqui, na água inteira, a gente já nota várias e várias mudanças em relação àquelas que a gente viu na versão anterior aí, oficial, que a galera do Java tá jogando hoje. E agora, bora entrar aqui embaixo pra gente ver realmente as mudanças aqui, que é o que todo mundo quer ver. Olha só aqui. A gente já viu. Olha que bizarrinho esse, cara. Duas gerações diametristas, uma do lado da outra. E olha a diferença em... Olha a diferença... Não. Peraí, peraí, peraí. Nem dá pra ver. Ah, minha cara, né? Olha a diferença em relação àquilo que a gente viu agora há pouco. Cara, a diferença é muito grande. Primeiro que a gente tá vendo... Peraí, agora sim. Primeiro que a gente tá vendo que as cavernas são muito, mas muito mais profundas, né? Vão até lá embaixo. Segundo que a gente tá vendo que as cavernas estão muito maiores. Muito maiores. Muito. Olha onde que tá as cavernas tão indo, gente. E aqui, ó. Se a gente for pegar a altura... Nossa senhora, esse negócio é tão complexo aqui que tem tanto tempo que eu jogo o Java que eu nem vejo. Peraí, peraí, peraí. Aqui, ó. 28. A altura tá 28 ainda. E quando a gente vai abaixando, ó. Aqui a gente já tem a geração dos novos blocos, né? Esse aqui é um bloco novo. E aqui embaixo, ó. A gente já tá vendo, ó. Mais cavernas geradas maiores e cavernas mais profundas desse lado de cá que a gente não via antes, ó. Só pra vocês terem uma ideia, eu já tô na camada menos 30, cara. Olha a diferença da geração de mundo. Daquilo que a gente acabou de ver. E agora soma. Essa mudança aqui, completamente diferente. Nossa senhora. Olha só aquilo ali, cara. Da onde que vai até aqui embaixo. Olha essas veias aqui. Já tem cobre, redstone. Cara, isso aqui vai virar outra coisa, cara. Que bizarrice. Olha até onde vai. Soma isso aqui com aquelas modificações que a gente viu das montanhas. E me fala. Me fala. Nossa, cara. Eu tô muito ansioso pra chegar. Muito ansioso pra ver isso aqui já. Pera aí. Pera aí. Aqui, ó. Essa caverna aqui que eu tava curioso pra ver também. Vamos dar uma nadada aqui. Pra ver. Ah, ela só vai até aqui, cara. Ela não desce, não. Mas aqui embaixo dela tem tanta coisa. Mas tanta coisa. Tem essa ravina interna aqui também. Que eu sei que vai gerar muito. E isso aqui tá tudo escuro, viu, gente. A gente que tá usando Night Vision. Porque isso aqui, teoricamente, estaria tudo escuro, ó. Deixa eu tirar o Night Vision aqui. Aqui, ó. Estaria tudo escuro assim. Então, realmente, cara, desbravar o Minecraft da 1.17 vai ser completamente diferente do que o Minecraft pra trás. E isso é muito legal. Porque vai resgatar todo aquele sentimento que a gente tinha de desbravar o mundo novo. De conhecer um mundo completamente diferente. E quem começar a jogar Minecraft a partir da 1.17, com certeza, vai vivenciar um jogo completamente diferente daquele que nós, eu e você, já jogamos há um bom tempo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. E sim, vai mudar muita coisa no Minecraft. Muito mais daquilo que você imaginava. Não se esqueça que pra você ter um Dinata 1000 é só com o vídeo do Dio. Todo dia, às 9 horas da manhã. E se você quer ganhar o Minecraft Bedrock, dá uma olhada nesse vídeo que tá aqui na descrição, beleza? E, ó, amanhã, às 9 horas, eu espero te ver aqui no canal. Um grande abraço, se cuida e tchau! E, ó, amanhã, às 10 horas, eu espero te ver aqui no canal. E, ó, amanhã, às 10 horas, eu espero te ver aqui no canal. E, ó, amanhã. E, ó... E, ó, amanhã, às 10 horas, eu espero te ver aqui no canal.